A frente parlamentar da Câmara Federal é formada por aproximadamente 200 deputados e senadores. O coordenador do grupo, deputado federal Fred Costa, do Pátria de Minas Gerais, disse que o objetivo é garantir meios de punição a quem maltrata animais, estimular a adoção ao invés da compra, além de outras propostas de defesa e proteção. Do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos e a deputada estadual Joana Dark serão os representantes do Estado na frente. Ela será a representante de todos os deputados estaduais do Brasil da causa na mesa dessa ação. Conte comigo, uma alegria recebê-la. Quero dizer, Marcelo, que eu estou muito feliz, isso é um compromisso que a gente assumiu na campanha, de você abraçar a causa e que certamente vai levar muitas melhorias para os animais que precisam, principalmente no nosso Estado. Então, um obrigado em nome dos animais e a gente vai estar aqui dando a nossa contribuição para o melhor.